O passe é longo pro Alisson, tentava no meio do Saldanha, a bola bate na perna do Líger e vai pra fora. Nossa, muito obrigado a você, que durante toda a transmissão passou aquela mensagem pela rede social, hashtag futebol na Rede Bahia. Obrigado a todos, o Alan Fontes tá com a gente. Galera ligada. O Fabrício Estras de Araújo também, Jeremias Reis. Muito obrigado a todo mundo que participou fazendo essa transmissão junto com a gente. Bola levantada, cabeçada! Não tá valendo, não tá valendo ou tá? Tá sim! E se tá, tá na rede! Gol! E é do Bahia! Hernando! Foi lá em cima, igual o Juninho. No terceiro andar, cabeceou no ângulo oposto ao do goleiro Cleiton. Ela foi morrer no fundo das redes, 46 minutos. No finalzinho é mais gostoso. Um para o Bahia, dois para o Bahia. Um para o...